A Controladoria Geral da União sorteia hoje em São Paulo os municípios que serão fiscalizados em 2020 quanto à aplicação de recursos repassados pela União para a execução de programas federais. Serão selecionados 60 municípios com população de até 500 mil habitantes. O sorteio que utiliza o mesmo sistema e os mesmos equipamentos das loterias da Caixa será daqui a pouquinho às 10 horas da manhã e terá a presença do ministro da CGU, Wagner Rosário.